E aí galera, beleza? Aqui foi o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Skyward E tenho aqui hoje do meu lado, DracBR E aí galera, beleza? Valeu pelo convite do Luguin O DracBR está aqui, oi, como é que você se sente sendo BR? Olha cara, eu me sinto meio, sei lá cara, Brasil, meio feijoada assim, não sei Feijoada E bom galera, vamos jogar aqui hoje um Skyward O Drac apareceu no canal alguns dias atrás e vocês gostaram muito dele, falaram que ele é muito bonito e tal O que você está fazendo cara? Não sei, eu estou molhando minhas pernas Você não tem câncer cara E vamos jogar mais um pouquinho de Skyward galera Galera, se você curtir esse vídeo, não esquece de fazer o que Drac, viado? Dá um like, compartilhar com os amigos, mostrar para a mãe, para a tia, para a avó, para todo mundo E é isso aí, passa no canal do Drac que a gente vai postar mais vídeos lá também galera, é isso aí Então, a gente vai achar uma partida aqui e já voltamos Beleza galera, entramos aqui na partida Drac, o que você vai pegar, Drac? O que você vai pegar? Então, eu vou pegar o kit da maçãzinha Então é nóis, dá apple né mano, é, vai tirando Cara, melhor kit Melhor kit ever Bom, o cara está com uma espada velho, what the fuck Como é que ele está com uma espada aqui? Não, ele pegou o kit da espada Enfim galera, a gente vai jogar no mapa do balão Saudades, mapa do balão Mapa do balão tem um esquema louco, é o melhor mapa O negócio é fazer o que? Subir no balão, tá ligado? Então vamos que vamos, sem enrolação, subir na árvore Pegar os itens e subir no balão velho, tá ligado né? Sem enrolação, beleza Eu nunca entendi porque tem esse negócio aqui, Luguin Você tem que me explicar, cara Que negócio, mano? Essa cabeça de estrada aqui, eu não sei o que é isso, cara É um livro, cara É uma macumba, isso sim É um livrinho, cara Bom, seguinte, Drac, onde você está? Eu estou na ilha A dica desse mapa é o seguinte Faz umas madeiras aí, faz umas macumba E sobe no balão, beleza? Beleza, eu estou no balão vermelho, qual que é a cor do seu balão? Não sei Olha aí, caralho Estou com preguiça Eu quero fazer uma espada, peraí Beleza Ah, faz uma espada de pedra também, mano Ou não Se você tiver ais, não faça Não, eu vou fazer, cara Não, mano Se eu estou com cara de que eu não tenho ais, mano Ah, vai saber Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, então Então beleza, Drac, beleza? Eu estou bem beleza aqui, estou tentando fazer minha picareta, cara Mas tem um dragão Você está fazendo picareta ainda, cara? Eu já estou voando no dragão voador já Você está fazendo picareta, mano? Eu não sou dragão voador não, cara Eu sou uma tartaruga shaolin no máximo Ah, eu já estou lá em cima já, tio Que isso, cara? O que, cara? Meu balão é o amarelo Dá uma procurada aí Oh, boa, velho? Eu nunca penso em falar a cor do meu balão para... Então, cara O seu balão é qual? Azul? É o vermelho, mano É o vermelho Está muito longe de... Tá, vermelho... Só tem um Estou indo aí já É perto do preto? Espera aí que tem um dragão voador entrando aqui Ai, meu Deus Espera aí que eu vou matar o dragão voador Relaxa Estou no balão vermelho Estou no balão vermelho Meu Deus, Lugui Você é muito ninja Não sinto a sua presença Eu vou para o balão Ai, tem um cara atrás de mim, velho Tem um cara atrás de mim, Drac Me salva Tem um dragão voador aqui Tem um dragão voador aqui também, Lugui Tem um dragão voador aqui, Drac O que eu faço? Você está onde, exatamente? Ele está dentro do balão voador Você está no topo do balão vermelho? Nossa, eu meti lava no dragão voador e falou Uhul! Lógico Boa Ah, o cara fez obsidian, mano Maldito Vou pegar os itens dele Não, fez um... O dragão voador estava pegando fogo, tá ligado? Eita Aí pegou fogo em tudo, mano Tá, seguinte Tenta subir no seu balão aí É que tem um cara que ele está querendo... É, ele vai vir para a minha ilha agora Eu estou indo aí, eu estou indo aí, relaxe Estou indo, parceiro Ele está no balão preto ou ele está no balão verde? É, no verde Nossa, tem que dar uma rolê aqui, mano Ele vai querer me varar uma flecha Desistiu Ó, no balão do meio tem... Opa, peguei uma espada de fogo Vai tirando No balão do meio tem espada de diamante, velho Tô louco, sério? Sério, mano Sério mesmo Será que eu faço uma aventura? Espera aí Vou fazer uma aventura aqui, cara Ai, que é isso? Ah! Meu Deus, surgiu um dragão voador do nada aqui Ai, ai, ai Não morre, Drac Ai, ai, eu fiquei Não morre, Drac Cheguei aqui para te salvar Não! Não! Eu fiz uma jogada mítica para te salvar E você faz isso comigo, Drac O cara está voltando, Drac O cara está voltando, me ajuda Ai, meu Deus Eu estou morto, cara Como assim? Você não tinha a maçazinha? Eu não comprei Não, cara Como você... Eu me matei Ah, você caiu Cara O dragão voador estava ali embaixo Eu quero ir na minha ilha Eu quero ir na minha ilha Mora, desgraça Pelo dragão voador Boa Eu vou ganhar essa partida ainda, Drac Cadê você? Você fica vendo Você fica vendo que eu vou ganhar essa partida Pelo dragão voador De Nárnia Vai, seu ninja Pelo dragão voador de Nárnia Cara, não Ai, caramba Olha o cara que a gente matou lá, morreu Morreu? Morreu Bota um bloco aí, desgraça Você está em qual balão? Estou no balão amarelo, eu acho Ah, estou vendo você Opa Tá, tá Vou te dar umas coordenadas Dá umas coordenadas aí Tá O cara está naquilo O cara Aquele mesmo cara lá Está no balão verde ainda Eu não sei o que ele está fazendo Ele fez uma plaquinha, cara Ele te mata e depois faz uma plaquinha Ah, não Ah, não Não acredito É bom que tenha uma Uma senha de um cartão de crédito Essa plaquinha Para nós gastar e Comprar McDonald's Tem um cara Um cara em amarelo invadiu a ilha lá e matou ele É uma abelha? Ele está indo na sua direção agora É uma abelha? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado atrás de você Ele é uma abelha? Ele é uma abelha Não, não é uma abelha não, cara Você falou que o cara é amarelo? Ali o cara, mano Será que eu aguento com ele? Mano, você aguenta com três dele Ideia? Eu sou um dragão voador Eu sou um dragão voador Nossa, não deu nem graça, velho O cara nem começou a pegar fogo, mano Eu sou um dragão voador Cadê o último dragão da galáxia? Pera aí, eu estou procurando aqui pra ti Ele está em cima do balão amarelo Ai meu Deus, balão da abelha Em cima Ali, é onde eu estava? Pera aí, deixa eu ver Pera, que tem 500 balão amarelo aqui, né? Não, só tem um, mano Está viajando? Ai meu Deus, é o balão que eu estava, velho Ele está no meu balão Ele está vindo atrás de mim, Drac E agora? É, você tem o preto Aí o próximo é... Ah, ele está lá em cima, velho Ele pulou para o preto Eu vi, mano Eu vi, mano Ele está em cima do preto, velho Cuidado, cuidado Eu acho que ele... Hum, ele está parado Relaxa, relaxa que eu vou pegar esse safado Eu tenho um monte de escada aqui Hum, eu acho que ele vai ir para o vermelho, hein? Não, não Ele está quebrando a lana do preto Ele está quebrando a lana do preto Morre, seu desgraçado Morre, pelo dragão voador de narda Morre, dragão voador Ai, caraca Você farou uma flecha na cara dele? Não, ai, caraca, desgraça Cuidado, cuidado, cuidado Ele tem alguma coisa encantada ali, parece Fechei na hora, fechei na hora Ah, será que ele tem o... Ele tem aquele arco que faz pegar fogo, mano Ele jogou lava, cuidado Ai, caraca Pera aí que eu vou queimar a bunda dele Ele tirou a lava? Tirou, tirou Ele está no topo do balão, mano Cuidado Relaxa, relaxa, relaxa Ele está com o balde de lava na mão Ele que taque esse balde de água Pra ele ver o que acontece Aqui é ninjas Arginjas, arginjas, arginjas Arginjas, arginjas Ele caiu, ele caiu Será que eu ganhei? Furnarnia Furnarnia, dragão voador das galáxias Yeah, dragão voador é minha vida E beleza, galera Ai, meu Deus Agora o Draki vai pegar o kit da Apple dourada E pega Quero ver na sua mão a dourada Não deu tempo Agora a gente está no mapa do vulcão, galera Pelos vulcãos voadores de Narnia Vamos vencer essa partida, não é, Draki? Sim, senhor A gente vai destruir Com certeza absoluta Nossa, vamos destruir os inimigos Não vai dar nem graça Exatamente Eu entrei pela casa por cima Porque eu sou badass Tá ligado, mano? Cara Aqui é brutalidade Não sei o que entrar nem na casa por baixo Eu quebrei a madeira com a mão, velho Só pra você ter uma noção de como eu estou bruto hoje Você é um bárbaro, velho É, bem isso, velho Sou um bárbaro com vontade de comer Meu Deus Sabe o que vai ser o meu alimento? Já está pensando já, né? Fritinho com uma pamonha de acompanhamento Você é um bárbaro com uma pamonha Bom, cadê você? Fala a cor do seu vulcão aí Não tem cor dessa merda Não tem cor, tá falha isso aqui, ó Você tem que mandar os caras consertar Quase que eu me matei, velho Tá, eu não sei onde você está, mano O que você acha de a gente se encontrar, talvez, no vulcão? É, é a ideia Ou eu vou fazer uma espada de pedra aqui Matar os caras, tá ligado? Vou unar todo mundo, mano Vou comer a carne deles, velho Vou comer a carne deles com sorvete, velho Não, sorvete Sorvete é mais gostoso, é verdade Sorvete é bom, mano Beleza Fica, tipo, tenta me procurar aí já, mano Tô tentando te achar aqui Eu sou bonito Eu tô vermelho Tenho uma skin vermelha É bonito Eu sou azul, cara É fácil de encontrar Tem um maluco tentando se matar ali Será que eu mato ele? Achafado Bom, vamos que vamos, Drac Vou matar um cara que já Nossa, ele tem petróleo de ferro, velho Meu Deus Eu tô sentindo Ai, mata ele, cara Mata ele, então, cara Mata ele, cara Você tá sentindo com seus sentidos? Vixe, tem um time de dois, velho Ô, louco Ai, tem um cara chegando no meio Tô tentando Aí, derrubei um Já era Boa, Drac Você é um ninja dos dragões Eu acho que você tá, tipo, do outro O cara chegou no fish, Drac Ai, eu vi Eu vi Tem um dragão mais voador que você, cara Ah, não Eu consegui Você não conseguiu matar todos os dragões voadores Da face da terra Ai, não Morri uma vez Desgraça Relaxa que eu tenho a vida extra Relaxa Eu passei pelo dragão voador Agora eu tenho a benção Ok Relaxa que eu tô com a benção, cara Relaxa Relaxa, Drac Você confia em mim? Eu confio em dois de você, cara Vou tentar chegar ali no meio Tá bom, então Eu não tenho como Eu tô cercado por todos os lados, velho O problema é que tem o dragão voador E já entrou ali no vulcão, cara Relaxa que eu vou atrás desse dragão voador E vou matar todos os dragões dessa terra, velho Aqui, ó Eu tô matando o cara que tinha o peitoral O cara morreu em um hit, tá ligado? Que eu sou brulho Eu tenho o TNT agora, velho Que isso, cara O que eu vou fazer que você tem o TNT aqui, fi? Você tá no vulcão, mano? Tem um cara morrendo ali Mas só que eu tô seco, cara Não tenho nada Eu tô indo aí pro vulcão também Relaxa Se eu não morrer no meio do caminho, né? Que eu espero que eu não morra O cara vai tentar jogar flash em mim, mano Que safado, velho Sabe onde ele tá, mano? Tem alguém no vulcão que você tá lutando contra? Não, eu não tô no vulcão ainda, velho Tô tentando chegar lá Mas os caras tão mirando em mim, velho O cara já entrou aqui no vulcão, mano? Aqui você, Drac Cadê você? Faz um caminho aqui Você é o cara do peitoral de ferro? Sou eu, cara Ai, meu Deus Um cara que varar uma flecha Shining bright like a diamond Vou varar uma flecha Shining bright like a diamond Vai, vara uma flecha nele aí Varei Boa Ai, caraca Ai, eu não consegui derrubar você Vem, vem logo Onde que esse cara tá tirando tanta flecha? Ajuda aí, faz um caminho Começa um caminho aí pra mim Eu tô quase sem bloco, mano Vai, vai, vai Faz um caminho aí, Drac Vamo, vamo, vamo Ai, meu Deus Ai Ah Coloca o bloco aí, maldito Mete o bloco Ah, relaxa, relaxa, relaxa Aí, boa Boa, 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 boa Bora, bora, bora Vamo entrar no vulcão, bora Vamo entrar no vulcão? Tem um cara lá já Tem um cara dentro do vulcão ali, mano Eita, pega, velho Ó, tem um dragão voador ali também Sobei, 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 sobei Subindo, subindo, subindo Bora, 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 bora Meu Deus Tem um dragão voador aonde? Eu tenho TNT pra jogar nele, velho Aê, subi Vou meter uma TNT lá embaixo Vamo ver se vai funcionar Ah, eu não tenho como ativar, velho Como é que ativa? Deixa eu fazer tocha redstone Mano, joga uma água aí Vamo ser dragão voador Pá Ô, joguei TNT lá embaixo Uh, uh, uh Ah, safado Eu preciso pegar aquela tocha ali, velho Peraí, vamo dar uma rodeada O cara tá se escondendo, mano Vê se tem alguém subindo, mano Ele tá se escondendo, mano Peraí, peraí Você tem madeira? Tenho, mano Tenho, tenho Eu perdi minha tocha Dá madeira Dá um stick aí pra mim Pra matar o cara com tocha, velho Quer dizer que o TNT Vacilão morre cedo, fi Vacilão morre cedo, maluco Aê, beleza Caramba Eu não tô achando ninguém aqui, mano Chega aí, chega aí, chega Vamo explodir ele, vamo explodir ele Você vai descer? Vamo, vamo descer aos poucos E explodir nele aqui Beleza Ali, ali, ele Ali, ele Vacilão morre cedo, vacilão morre cedo Coloca ali o bagulho, drake Vacilão Vacilão morre cedo Vacilão morre cedo Cadê o cara ali? Ai Ele não tá tomando dano de queda Ai, não Ai, desgraça Ai, cuidado, drake A gente tá no mesmo Vamo descer, cara Pera, a gente vai se matar aqui, véi Vamo descer, então? Eu tô afim de descer, cara Já desci Já desci Já desci Meu Deus Dragão, vai Tô aqui, 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 tô aqui Ah, eu morri Eu te matei, cara Eu te matei, cara Eu tô muito louco Eu tô muito louco Eu matei o cara Pega as coisas dele O cara tinha um espalho de ferro, hein Cê tá vivo? Eu morri, mano, eu morri Você não renasceu? Não, cara Como não, cara? Como você não comprou a maçã, cara? Não tinha a maçã na loja pra eu comprar, véi Cê tem AIDS, cara Cê duas vezes esqueceu de comprar a maçã, seu AIDS Meu Deus Eu tenho um ovo de cavalo Volta pela água, seu doente Eu tenho um cavalo voador Peraí, eu não tô achando o cara, velho Eu não faço Drag, você é muito doente Não tinha maçã na loja pra eu comprar, cara Como não, cara? Eu juro que você Eu tava lá Uma maçã dourada, cara Eu vou explodir uma TNT em comemoração ao Drag Aê Cadê a TNT? Sumiu a merda na TNT Ah, não Vou matar todo mundo agora também Tô sem dó agora, mano Olha lá, velho A flecha aqui é certeira, tio Olha lá, mano A flecha aqui é certeira O cara até foge já, mano Tem um baú ali embaixo Que ele tá cheio de flecha Se você quiser pegar No pé do vulcão, mano É isso aqui? Putz GG, mano É esse mesmo? Olha lá Agora eu vou matar os caras de flechada de longe mesmo Que eu tô bruto hoje, velho Vai, seu bárbaro Seu dragão voador Mata eles Eu sou um bárbaro Eu vou matar eles com TNT Cuidado, Luguin O cara tá mirando uma flecha Relaxa Vacilão morre cedo Relaxa Olha, esses vacilão vão tudo morrer cedo O cara fez uma ponte Que vacilo Camper 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 de merda Olha o cara ali, mano Pedindo pra morrer esse aí Mano, tem dois caras Por que eles não vão se enfrentar Tá ligado? Os caras ficam de putaria, mano Beleza Ai, o cara tem mais flecha, velho Ai, meu Deus Sai de mim, ô Vacilão Deixa eu ver se ele tá com o quarto na mão ainda Não tá, não Você tá com o ferro, né? Ou não? Não, não tá Não, eu não tenho nada de ferro Só o peitoral, velho Relaxa Pelo dragão voador que tá lá embaixo Voando pelas nossas vidas Eu vou matar eles Ó, o cara tá te mirando uma flecha Cuidado Da onde esse cara tem tanta flecha? Ele se matou Vai, trouxa Vacilão, morre cedo Eu disse, a natureza cuida, tio Natureza cuida Que assim, mano O bagulho é louco, tá ligado? Aqui, ó Sai Ai, meu Deus É um dragão voador Não Eu morri Vacilão, morre cedo Filha da mãe Eu não acredito, cara E bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Drak Valeu Pela participação Você é uma anta céfala E não merece o título De dragão voador Porque você não usou A massa dourada do amor Ah, cara Desculpa Valeu pelo convite Me diverti muito Jogando com você aí E, enfim Enfim, o que? Enfim, o que? Ai, meu Deus Se você gostar do vídeo Dá like Compartilha Mostra pra mãe Pra vó Pra tia Pra todo mundo É isso aí, galera Se vocês curtiram o vídeo Então se inscrevam no canal do Drak Também Deixa um like E em breve ele volta aqui Com mais dragões voadores E com a massa dourada do amor Porque daí Aí o bagulho vai ficar bruto Aí fica louco Drak, chega aí Cadê, cadê, cadê Deixa eu falar uma coisa Fala, fala Vacilão morre cedo, tio Falou, galera Tchau Tchau Tchau